Bom, e uma das formas de tratamento da síndrome de Down é a ecoterapia. Nossos repórteres encontraram, olha só, um portador da doença que é monitor de ecoterapia. Confira. O Igor tem 28 anos e possui síndrome de Down. Desde pequeno, ele gosta de cavalos, tanto que começou a montar quando tinha 5 anos. Agora, já adulto, participa até de provas em rodeio. E o que era diversão se tornou responsabilidade. Hoje, ele é monitor da Vilipe, um projeto que a mãe dele montou para oferecer o tratamento de ecoterapia a crianças com síndrome de Down. O cavalo desenvolveu muito a postura dele, o tônus melhorou muito, a sociabilização, a amizade. Além de ajudar no desenvolvimento da força, do equilíbrio e da postura, a terapia com cavalos vai além. Ajuda a criança e o jovem com síndrome de Down a desenvolver mais a autoconfiança, a fazer amizades e unir a família. A família vai participar de provas, ele faz aberturas de rodeio. Então, o círculo de amizade vai aumentando. À medida que o círculo aumenta, vai aumentando as possibilidades deles terem uma vida mais completa. No caso do Igor, ajudou até a arrumar uma namorada. Ele e a Maria Tereza estão juntos há um ano. E o clima de paixão é evidente. O projeto da ecoterapia tem o apoio da Prefeitura de Hidrolândia, do Senar e da Associação Down de Goiás. Com essa união, o número de atendimentos vai saltar de 16 para 50 crianças. Nós estamos abertos em busca de parceria para poder aumentar cada vez mais o projeto. Nós estamos agora formando nossa equipe. Mesmo sendo um compromisso, o Igor conta que ajudar essas crianças é algo que ele gosta de fazer. Gosto muito. Gosto de ajudar crianças e adultos. Gosto de ajudar crianças.